Uma sessão solene celebrou os 35 anos de instalação do Superior Tribunal de Justiça. Criado pela Constituição de 88, a Corte foi instalada em 7 de abril de 1989. A sessão foi aberta pela presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministra Maria Tereza de Assis Moura. O evento contou com a presença de diversas autoridades. Na mesa de abertura, ao lado da presidente, prestigiaram o evento o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, o procurador-geral da República, Paulo Goné Branco, e o conselheiro federal decano, doutor Felipe Sarmento Cordeiro, representando o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti. O hino nacional foi executado pela Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, sob a regência do maestro Cláudio Cohen. Durante a cerimônia, foram homenageados ex-presidentes da corte e servidores que contribuíram para a história do tribunal. Um selo personalizado e idealizado pela coordenadoria de multimeios do STJ e um carimbo comemorativo foram lançados em parceria com o Ministério das Comunicações e os Correios. A Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público Federal também se pronunciaram na sessão solene, rendendo homenagens aos 35 anos do Superior Tribunal de Justiça. Ambas as instituições reconheceram a importância do STJ na promoção da justiça e da cidadania ao longo dessas três décadas e meia. Aos olhos da advocacia, a criação do STJ representou um marco na evolução do sistema jurídico de nosso país, garantindo a uniformidade na interpretação das leis federais e contribuindo para a estabilidade e previsibilidade das relações jurídicas. Não é à toa, senhoras e senhores, que conhecemos esta casa como um tribunal da cidadania. A Corte, nesses 35 anos de existência, mais do que ser respeitada pela sua previsão constitucional, soube também arrebatar nacionalmente o reconhecimento pelos cidadãos da força moral dos seus julgados, invariavelmente concebidos, não só com esmero técnico, mas também com sensibilidade social. No discurso, a presidente do STJ destacou a contribuição do tribunal para o fortalecimento da cidadania. Ela enfatizou a importância das decisões da corte, que não apenas orientam a atuação dos magistrados em todo o país, mas que também refletem diretamente na vida dos brasileiros. Essa missão implica a defesa dos valores democráticos, com base na ampliação de garantias constitucionais do indivíduo, para atender às necessidades que vão muito além da proteção à vida e à liberdade. E no seu exercício, o STJ formou uma ampla jurisprudência, voltada à aplicação concreta dos direitos mais essenciais, moldando a cidadania e fortalecendo o Estado de Direito em nosso país, tão plural e repleto de diversidade. O evento pode ser conferido na íntegra na página do STJ no YouTube.